Música Questão número 6 do Colégio Militar de Fortaleza de 2022 Olha só, essa questão aqui é manjada É a questão do número desconhecido Isso aqui toda hora cai no Colégio Militar Inclusive eu coloquei aqui já um vídeo nesse canal Que mostra três questões desse tipo Inclusive uma do Colégio Militar de Fortaleza Que caiu em 2018 É esse vídeo aqui Aqui embaixo na descrição do vídeo Você vai encontrar o link desse vídeo Onde eu resolvo três questões desse tipo aqui A questão do número desconhecido E vocês vão ver que essa que eu estou resolvendo aqui É do mesmo estilo Claro, isso aí é questão manjada Toda hora cai no Colégio Militar Então você tem obrigação de saber isso Ou seja, de ter estudado antes esse tipo de questão Então vamos resolver essa aqui Em determinada aula da disciplina de língua portuguesa Um aluno do Colégio Militar de Fortaleza Recebeu uma atividade de português Em que deveria escrever um certo número de palavras de um texto Ele executou essa atividade em 15 minutos Adotando o seguinte procedimento Primeiro Durante os primeiros 5 minutos Escreveu a metade de todas as palavras Mais 10 palavras Finalmente nos últimos 5 minutos A metade do número de palavras restantes Mais 10 palavras E aí ele completou, né? Se dessa forma ele completou a atividade O total de palavras do texto É o número compreendido entre E aqui as opções Então olha só que maldade, hein? Não colocou o número de palavras Colocou faixa de valores Por que isso? É pra você não poder testar as respostas, né? Porque se ele desse aqui as opções De número de palavras Você podia rapidinho Testar cada uma delas Fazendo esse procedimento Mas o Colégio Militar não deixa você Fazer isso, testar respostas Ele inventa sempre alguma coisa, né? Tipo, soma dos algarismos Essas coisas E aí você não vai poder testar as respostas Olha só Entendeu o que está acontecendo aqui? Você tinha um determinado número de palavras A ser escrito Eu vou colocar aqui uma caixinha Pra representar esse número Digamos que isso aqui Represente o número de palavras Aí você vai fazer o seguinte Você vai fazer isso aqui primeiro, ó Escrever a metade do número de palavras E mais 10 palavras Então olha só Vamos considerar que esse número aqui É a quantidade de palavras Que faltam ser escritas Então olha só No início faltam todas as palavras O total de palavras Mas conforme você vai escrevendo Vai diminuindo A quantidade de palavras Restantes, né? Que faltam ainda ser escritas E no final Você vai ter que ter zero palavras Porque você vai escrever todas Não ficou faltando nenhuma Então olha só Se você escreveu a metade Do número de palavras O que que acontece Com o número de palavras Faltando Acontece isso aqui, ó O número de palavras Faltando Vai ser dividido Por dois Claro, você escreveu a metade Fica faltando A outra metade Só que aí Ainda não acabou Nessa primeira etapa aqui Além dele escrever A metade do número de palavras Quer dizer Ficaram faltando a metade A metade dessa quantidade Ele ainda escreveu Mais dez palavras Tá vendo? Então a gente tem que contar Com essas dez palavras Ele escreveu Dez palavras adicionais Então tem dez palavras A menos faltando Então vamos colocar aqui, ó Menos dez Então você tinha um número Ele escreveu a metade Sobrou a outra metade Ou seja Ficou dividida por dois A quantidade de palavras Restantes E aí ele escreveu Dez palavras Ficaram faltando Menos dez Pronto E isso dá como resultado O número de palavras Que estão faltando No fim da primeira etapa Que a gente ainda não sabe Quantas são Mas o importante É que esse número Inicial Que estava faltando Ele foi reduzido A metade Ou seja Dividido por dois Porque ele escreveu A metade daquelas palavras E ainda escreveu Mais dez palavras Então Diminuiu em dez unidades A quantidade De palavras restantes E isso aqui Vai acontecer Três vezes Porque a segunda etapa É igualzinha Escreve a metade E escreve mais dez Aqui também Escreve a metade E escreve mais dez Então olha só Isso aqui Vai acontecer de novo Ele vai escrever a metade Daquelas que estavam faltando Então o número De palavras faltando Foi dividido por dois E ainda abateu dez Porque ele de novo Escreveu aquelas dez palavras Adicionais E aí ficou com um novo número De palavras faltantes E ele vai fazer novamente Essa mesma manobra Pela terceira vez Vai escrever a metade E vai escrever mais dez Então na terceira etapa Vai escrever a metade Ou seja Vai ficar reduzida A metade A quantidade De palavras faltantes E vai escrever mais dez No final de tudo isso O que que acontece Com o número De palavras faltando Ficam faltando zero palavras Porque ele escreveu Todas aqui Então escreve a metade Mais dez Escreve a metade Mais dez Escreve a metade Mais dez Fazendo isso Nessas três etapas aqui Ele vai escrever Todas as palavras Então vão ficar faltando Zero palavras Então a gente sabe Que no final Sobraram zero palavras A gente quer descobrir Quantas palavras Tinham no início Basta utilizar A técnica Do número desconhecido Que eu já ensinei Naquele vídeo Que eu citei Não deixe de assistir Que é passar o filme Ao contrário Passar o filme De trás pra frente É como se você Tivesse indo daqui Até aqui Só que fazendo Essas operações Ao contrário Ou seja Ao invés de subtrair Dez Você vai somar dez E ao invés De dividir por dois Você vai Multiplicar por dois Assim Começa com zero Aí eu vou fazer o contrário Qual é o contrário De diminuir dez? É somar dez Então saindo daqui Do zero Somando dez Você vai chegar Onde? Você vai chegar Em dez Você tem dez Palavras agora Aí tem aqui Um dividir por dois Qual é o contrário De dividir por dois? É multiplicar Por dois Então você vai pegar O dez E vai multiplicar Por dois Vai dar quanto isso? Vinte Então você fez Essa terceira etapa De trás pra frente Deu vinte aqui E você vai fazer De novo Isso aqui E aqui Ó De vinte Eu vou somar dez Vou ficar com quanto? Trinta Depois de trinta Você vai multiplicar Por dois Que é o inverso De dividir por dois Então do trinta Você vai chegar Em sessenta Fez o contrário, né? Multiplicou por dois Aqui novamente, ó O contrário De diminuir dez É somar dez Então aqui você vai ter Setenta E setenta Você vai Finalmente Multiplicar por dois Vai dar Cento e quarenta Então o número Desconhecido Ou seja O número de palavras Que ele tinha que escrever Era esse Cento e quarenta palavras E claro Você pode fazer A prova real Testando isso aqui, né? Vai dividindo por dois Diminuído dez Faz isso três vezes Você vai chegar em zero Então Cento e quarenta Isso aqui tá em que faixa? Tá nessa faixa aqui Entre cento e trinta E cento e cinquenta As outras opções Estão fora desse valor, né? São faixas que não incluem O cento e quarenta É essa aqui Então A resposta correta É a letra C De Charli É a letra C 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 É a letra C